É isso mesmo, Lombardi. A polícia militar de Sarandi recebeu informações de que no Jardim Independência, na rua Marechal Deodoro, em uma residência, teria uma plantação de maconha. Na verdade, alguns pés da cannabis ativa, a erva do capeta. Para lá, os policiais foram averiguar a denúncia, a situação, e acabaram encontrando esses pezinhos aqui da erva danadinha. Dois pés bem sarados, já estavam meio que querendo murchar, indo para o ponto, então, da colheita. E depois, é claro, preparo para o pessoal fazer a cabeça. A proprietária da casa diz que é mãe de uma pessoa que é usuária de maconha, mas que não sabia de que a erva maldita estaria plantada nos fundos do quintal. Ela está aqui, veio para dar esclarecimentos para a polícia a respeito dessa situação. A senhora não sabia que se tratava de maconha? Eu não, nem tinha visto aquilo ali. A senhora saiu para buscar medicamentos? Quando voltou, encontrou as viaturas lá? Não, fui no meu serviço. É porque eu estou com dengue, eu fui levar o atestado. Nisso que eu estava voltando, que eu vi a polícia lá, eu entrei e perguntando o que era. Daí, ele falou que era pé de maconha, que tinha denunciado. É porque eu não sabia de nada. Se eu soubesse, eu tinha entrado lá, eu nem tinha entrado. O filho da senhora, ele é usuário de entorpecente, maconha no caso? Ah, ele usava maconha. Eu não vejo ele usando mais, mas usava sim. A polícia deu uma averiguada na residência, nos fundos lá, e encontrou inclusive um pé de maconha já secando para isso aí, para uso, né? É, mas não encontrou na minha casa nada, não. Na minha casa não achou nada, não. Não tinha nada. E a senhora agora aqui, sendo exposta nessa situação, e quer, claro, que o seu filho venha aqui para poder esclarecer a situação? É, pouca vergonha, né, gente que se lasca. Houve uma denúncia para a equipe, e ao fiscalizar aí, conseguiram constatar, no interior de uma estufa, dois pés de maconha plantado, uma muda, e já para a secagem, 44 gramas de maconha. Duas pessoas que estavam na casa, sendo uma mulher de uma casa e a outra de outra casa, foram trazidas para esclarecimentos? Sim, segundo elas, são dos parentes aí, do marido e do filho. Do marido de uma e o filho da outra. No caso, a denúncia, porque sempre sai serviço, né, soldado? É, a população ajudando fica bem mais fácil, né, a gente tendo essa informação, fica bem mais fácil. As duas vão ser encaminhadas para a delegacia para melhor esclarecimento depois? Sim, vão esclarecer o que realmente ocorreu lá.